Mano, corre, mano, não dá, hein? Toma. Vem de boca boa também, filha da puta. Damos zero, galera. Meu Deus do céu. Tamo muito fodido. Caramba! Com 17 minutos de jogo, o cara não dá nenhum daninho, hein, véi? Misericórdia, véi. Pode jogar, meu príncipe. Tá na hora já, mano.